Seja bem-vinda, Márcia. Bom dia, como vai? Bom dia, André. Bom dia, Léo. Tudo em paz com você? Tudo indo, e vocês? Tudo na luta. Deixa eu botar aqui, Márcia. Vou botar seu artigo aqui na tela. Quem matou? Jéssica Canedo. A gente trocou mensagens, a Márcia está por aqui. E aí vamos falar sobre esse tema, que é um tema, como eu estava dizendo, Márcia, antes você entrar, é muito mais do que o caso Choquei. Quer dizer, uma discussão sobre o culto às celebridades, sobre a questão da privacidade na internet, sobre o que é informação, o que não é informação, sobre essa era dos influenciadores, a relação de influenciadores com o governo. Então é uma ampla conversa, estamos aqui para te ouvir sobre isso. E, além de tudo, que ainda envolve o tema da misoginia. Por onde a gente começa, Márcia? Acho que era importante você explicar um pouco esse teu artigo, e aí eu e a André vamos fazendo colocações aqui. E, Léo, são muitas perguntas, e eu escrevi sobre isso porque me pareceu óbvio que há um comprometimento da sociedade como um todo em relação a esse tipo de caso, e que o problema envolve, evidentemente, a internet, mas, ao mesmo tempo, não só. É um problema cultural muito mais profundo, muito mais antigo. e, claro, nós podemos abordar isso do ponto de vista da discussão, que tem muitos especialistas, aliás, discutindo a regulamentação da mídia. Eu, como professora de filosofia, prefiro, acho que isso é importante, acho que é preciso, se quisermos avançar com a nossa democracia, regulamentar a mídia para podermos ter o que fazer diante de um caso como esse, porque agora parece que a coisa fica toda muito nebulosa e difícil de amparar legalmente, enfim, todo mundo pode escapar, a irresponsabilidade é algo também que deriva dessa regulamentação, que a desregulamentação, de uma maneira geral, quando se trata de economia, ela tem a ver com o neoliberalismo, e a gente também, no certo sentido, está falando de uma mídia neoliberal, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista dos costumes, dos hábitos, da ética. Eu, como professora de filosofia, tenho muita vontade de discutir a questão ética, que eu acho que é uma questão muito abandonada nessa época em que a gente se preocupa tanto com a questão política, e todo mundo que entende desse assunto sabe que a separação entre ética e política faz parte da, digamos assim, da política moderna, da história da política moderna, que é, ao mesmo tempo, a história da economia política capitalista, que, enfim, se transforma em neoliberalismo com o tempo. Então, eu acho que, de um lado, precisamos discutir essa coisa da regulamentação da mídia, muita gente está propondo muita coisa por aí, e, por outro lado, esse problema dos processos de subjetivação, como nós nos tornamos isso, né? E eu estou falando isso também porque essa coisa, a pessoa que inventou essa fofoca, seja lá quem for, tem gente que diz que foi uma pessoa de Minas Gerais, uma pessoa da própria cidade, da Jéssica, teve gente que diz que foi o dono, o diretor, sei lá, dar choquei, ambos, evidentemente, seja quem for, são pessoas responsáveis por isso, mas, de fato, o que a gente vive, todos nós vivemos dentro de uma indústria da fofoca, que é anterior à internet, que já tem história na era da televisão e na era do cinema, e essa... Nas monarquias? Nas monarquias do passado. Nas monarquias, isso. E aí a gente tem um problema para investigar, que é justamente esse interesse humano nesse tipo de assunto. Nós que não nos interessamos por isso, não nos interessamos pela vida dos outros, quer dizer, talvez a gente se interesse pela vida de um, pela vida de outro, talvez a gente brinque com alguma história que a gente fica sabendo nas rodinhas de conversa e tal, na vida cotidiana, mas a gente não trabalha isso, a gente não faz disso, digamos que é hábito da vida cotidiana, a gente não faz disso uma profissão. As coisas que eu sei sobre a vida íntima de pessoas públicas, eu não vou contar publicamente. Inclusive, as minhas próprias histórias, não vou contar publicamente. Por quê? Porque nós fazemos uma certa separação, eu vou falar uma certa separação, porque hoje em dia tudo isso... A separação real é muito complicada de existir na era das redes sociais, essa separação que estabelece um lugar privado realmente da existência, uma privacidade, mas a gente vive ainda tentando fazer essa operação da separação entre vida privada e vida pública. e a indústria da fofoca trabalha justamente com a aniquilação dessa separação entre o público e o privado e monetiza a vida privada. E, claro, a parte escandalosa, a parte que pode chamar a atenção, que é espetacular, da vida privada. é uma indústria... E não é só as pessoas, então, que gostam disso, que gostam de rir, porque tem uma vida, claro, uma vida vazia, uma vida pessoalmente desinteressante, que faz você se interessar pela vida dos outros. Tem, evidentemente, a base afetiva disso tudo é a inveja. Então, tem esses aspectos, mas a gente não faz disso uma indústria, né? Não deveríamos fazer disso uma indústria. Nós, pessoas civis, nós, pessoas comuns, nós, profissionais responsáveis nas nossas diversas áreas, o fato é que existe uma indústria cultural da fofoca. E a subjetividade que está por trás disso, que dá base a uma determinada ética, é uma subjetividade que ela mesma é, digamos assim, é esvaziada, é empobrecida, é linguisticamente empobrecida. Sinceramente, dizendo com todas as letras, quem se envolve com fofoca e quem expõe a fofoca, está vivendo uma vida muito triste, né? Está vivendo uma vida muito desinteressante para si mesmo, né? Então, sei lá, acho que disso a gente precisa falar e é um assunto delicado, porque ninguém gostaria de ouvir acerca de si mesmo que a sua vida é desinteressante, que a sua vida, que ele não tem nada melhor para fazer. Sei lá, perguntar a essas pessoas que se preocupam tanto com a vida do Vinderson, né? Que é o nome dele, desse garoto. Isso. Se elas já leram o conto da Clarice Lispector, se elas... Assim, eu garanto que a vida dessas pessoas vai ficar preenchida se elas pegarem as memórias póstumas de Brascubas para ler. Vou citar um clássico que a gente lê no colégio, para não dizer assim, vai ler uma Ana Karenina que é desse tamanho, sua vida fica... O ano inteiro preenchido. Se você for ler o Melville, o Mob Dick, você fica com o ano inteiro preenchido. Você nunca mais vai querer saber se o Janderson, o Vinderson, o sei lá quem, o Zezé de Camargo, a Luísa não sei qual, enfim, se essa gente tem vida sexual ou amorosa ou não. E assim, vai muito mal o negócio todo, né? O processo de subjetivação, o processo de produção dessa subjetividade vai muito mal. E é efeito, sim, de uma mídia que faz esse abuso, que transforma, faz um abuso, vamos chamar, subjetivo sobre as pessoas, um abuso psicológico, porque eu acho que tudo isso está baseado em abuso psicológico. A desinformação é baseada nisso que há tantos anos vem chamando de psicopoder, que na verdade é um abuso psicológico, que é muito fácil de cair, porque tudo se apresenta sempre como muito meigo, como muito, é tudo muito adulado, não é meigo, na verdade, é tudo muito na base da adulação, você é adulado, tem alguém puxando seu saco ali naquele, puxando seu saco, dizendo alguma coisa que você quer ouvir. Ou então, como eu falei, no caso da inveja, espezinhando alguém de tal maneira que você, que é o invejoso, fica se sentindo um pouco melhor do que você de fato se sente lá, você sozinho com você mesmo. Sendo que quem se ocupa desse tipo de assunto, de uma maneira geral, usa tudo isso para não ficar sozinho nunca. A gente vai se envolver com a fofoca da vida dos outros para a gente achar que a nossa vida é um pouco melhor. Eu vou passar para a André, tem algumas coisas que estão compreensíveis. Por exemplo, aí não é tanto a fofoca, mas vamos pegar, por exemplo, um sucesso editorial estrondoso que era a revista Caras no passado. Você vai lá cortar o cabelo e tal, aí você vê, pô, ah, o rico abriu sua casa, a casa dos milionários, isso. Acaba sendo um passatempo, uma distração. Mas não entra na minha cabeça porque alguém quer saber com quem o Whindersson está namorando, quer dizer, isso aí quer dizer é uma não informação, é uma não notícia. Mas, Léo, tá, tudo bem, mas é tudo da mesma ordem, tudo é da ordem da pornografia. Abrir a casa, abrir a intimidade, tirar a roupa, aquela decoração, aquelas revistas de decoração são todas pornográficas. Ok, faz parte da nossa... É um nude, né? É um nude existencial, de certa maneira. É uma pornografia de classe, né, Márcia? Pois é, então, aí você vai ver obscenamente aquela coisa recortada, aliás, toda a internet é baseada nisso. Esses dias eu vi uma foto, gente, de uma família muito infeliz. Aliás, hoje eu citei Stolstoi, vou citar de novo, no começo da Ana Karenina, ele diz, todas as famílias felizes se parecem, as infelizes são todas infelizes a sua maneira. Velha frase que todo mundo conhece, né? Pois bem, eu conheço muitas famílias infelizes, todos nós temos infelicidades particulares, mas assim, eu vi uma família muito infeliz no Instagram esses dias, mas a foto era tão, mas tão falsa que era uma verdadeira fake news. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, é isso, né? As redes conseguem, através desse mecanismo de programação, de um gesto, de uma estética, de uma configuração ali do espetáculo, do aparecer, da forma como você se veste, do sorriso que você faz, do ângulo que você recorta, as redes conseguem fazer com que as coisas mais absurdas pareçam absolutamente outra coisa. Então, é o mundo da enganação, é o velho mundo da enganação que está presente na nossa cultura humana há muito tempo. Triste é que isso vire indústria e que haja gente que se beneficia disso. Porque... O Zuckerberg sacou que tinha uma grande indústria, que as pessoas, vamos dizer assim, que são, de certa maneira, infelizes e tal, elas viajam para Paris, para Nova York para postar estou aqui. E aí, porra, legal, você está aí, beleza. É, então, aí a gente não vai postar aquelas coisas que vão fazer os outros ficarem falando mal, então a gente posta um bom ângulo, coisas bonitas, coisas que a gente quer que os outros vejam. Porque existe uma administração do olhar no regime da inveja administrada, dessa inveja que é fundamento da indústria da cultura, que diz respeito, portanto, a controlar aquilo que se olha. Isso é fundamento da indústria da cultura? O que eu estou falando aqui? Estou falando da inveja como aquilo que antecede o desejo, antecede a nossa chance de construir algo a partir, então, daquilo que a gente quer e que tem a ver apenas com a posição, enfim, que isso que é a inveja, você ser colocado no lugar daquele que deseja, no lugar errado, você desejaria estar no lugar do outro, você desejaria ser o outro. Então, isso é um tremendo assunto sério, a televisão, eu acho que é um mecanismo que mais administrava, que sempre administrou isso, digamos, isso nasce no cinema, com a vedetização das pessoas, você gostaria de ser aquela atriz, aquele ator, a estrela, o popstar lá, isso avança com a indústria da cultura, chega, fica fortíssimo na televisão, até hoje, no Brasil tem esse negócio do culto, da monarquia, da rede globo e tal, isso segue em frente até que aparecem os influencers, né, gente, que são essas pessoas que têm uma profissão enfim, que deriva da chamada celebridade, hoje ser celebridade é um pouco mais articulado, digamos, do que ser, articulado quero dizer culturalmente do que você pode ter se tornado, as pessoas usam, uma celebridade na sua área, você ficou famoso e tal, mas o influencer é esse sujeito que ele não tem, ele pode não ter conteúdo nenhum, nada para mostrar, mas ele influencia as massas, o Felipe Neto é um exemplo, esse Vinderson é outro exemplo e tem zilhões de exemplos, pessoas que não tendo nenhum conteúdo, claro, eles eram meninos fazendo palhaçada ali, eles foram crescendo, então eles começam a se preocupar com certos conteúdos, tentam se transformar, mas na base eles começaram fazendo muito sucesso porque eles não diziam nada, eles só faziam palhaçada, bobagem, graça, e aí claro, isso tem um lado que é totalmente lúdico, mas deixa de ser lúdico na hora em que vira negócio, não é mais uma brincadeira, não é só um menino fazendo brincadeira, quando ele começa a ganhar dinheiro, esse dinheiro passa a ser, vamos lembrar aqui de Marx, a gente é um mediador de trabalho, todas as coisas, quando o dinheiro é mediador, muda completamente, mudam as relações, então acho bem complicado a gente esquecer disso tudo, e aí eu fico com muita pena dos jovens que nunca leram um livro, que estão aí entregues ao TikTok, ao Instagram, fico com muita pena dessas pessoas idosas que estão ainda no Facebook, nunca leem um livro, eu fico com pena das pessoas que ainda assistem a novela das seis, das sete, das oito, das nove, e tem muita gente, então, assim, para uma professora de filosofia como eu, uma pessoa que escreve, vocês também, vocês também estão preocupados com os processos de subjetivação, como é que as pessoas estão se tornando isso que elas estão sendo, e aí voltando à questão da Jéssica, na hora em que alguém vai lá e aproveita para fazer discurso de ódio, aproveita para xingar a garota, para proteger o seu ídolo, o próprio Vindersson, esse garoto, ele disse sempre, que ele está sempre envolvido nesse tipo de coisa, como se ele fosse também o mais desejável dos cidadãos, por que ele se torna um homem tão desejável? Porque ele aparece, porque ele tem fama, que é um capital super importante na indústria do espetáculo, e porque deriva disso um dinheiro, e ele faz toda essa cena, então, é toda uma cena do cara, que mesmo não sendo o mais belo dos Brad Pitt's da vida, é um homem muito rico, muito jovem, então, ele não é um homem conhecido por ser bonito, claro, gosto sexual, mas não importa, isso é o que menos interessa, os homens mais feios do mundo se tornam interessantes, como dizia o próprio Marx também, na medida em que eles têm dinheiro, bota dinheiro, já ficou bom, então, bota dinheiro, o feio se torna bonito, bota dinheiro, o indesejável se torna desejável, e tem toda uma, não vou dizer só manipulação, porque aí a gente vai para uma outra esfera, mas vou dizer a administração desses valores dentro da nossa sociedade capitalista que alcançou o seu ápice, como dizia o Guy Debord, na sociedade do espetáculo, ou seja, essa sociedade em que o capital se tornou de tal forma abstrata que ele vira imagem, como diz o Guy Debord. Então, é um baita assunto, e aí cada pessoa, só voltando a essa história, cada pessoa que foi lá xingou a Jéssica, cada pessoa que entrou nessa conversa, não tendo nada a ver com isso, cada pessoa que não, que tendo a oportunidade, não defendeu a Jéssica, o presidente, diretor, sei lá como é que chama, do tal, choquei esse, e deixou essa coisa ir adiante, cada jornalista que ali deixou isso ir adiante, cada pessoa que aceitou a mentira, a fake news, que aceitou fazer parte da indústria da mentira, ou seja, a indústria da desinformação, cada pessoa é culpada, pode se sentir bem culpado e ir procurar uma psicanálise, uma terapia, algum caminho para fazer a sua autoavaliação, para elaborar a sua participação nisso, embora, por outro lado, nenhuma dessas pessoas seja formalmente, possa ser formalmente culpada, juridicamente seriam culpados, não, recebem uma informação de que o sujeito está, e mesmo que tenham inventado essa informação, sempre podem dizer, recebemos essa informação, não sei de quem, e veicular o conteúdo é algo também passível de discussão, mas é muito grave. André, você, a Márcia trouxe muitos pontos aí, você agora entra aí. Vamos lá. Primeiro, Márcia, eu fui professora, eu, em 2017, dava aula de ética para um curso de ensino médio, profissionalizante, e quando eu falava em ampliar a discussão, em pesquisar, eu virei a vítima e fui ameaçada de morte. Isso é um ponto. A gente tem uma quebra da sociedade, nesse sentido, acho que o Steve Bannon conseguiu colocar essa questão das redes sociais, que elas quebraram a sociedade e fizeram ela pensar novamente. E aí eu vou colocar o Gui Debord com essa questão da imagem, as relações que se dão a partir desse uso e abuso das imagens. A palavra deixou de ser o ponto, a reflexão deixou de ser o ponto. A menina pediu para tirar, ela falou que ela não era amante dele. A mãe também parece que pediu, fez esse apelo. e a resposta foi textão do Enem, aqui não. Então, olha como a questão da palavra perdeu o sentido nas redes. E a gente não tem saída, porque basicamente esse pessoal se alimenta de imagem, vendem esse conjunto dessas relações que são pautadas na imagem, mas o discurso se perdeu, a fala se perdeu. e aí é que é o problema, porque é um site de fofoca, ele não tem esse comprometimento com a verdade e aí, e por incrível que pareça, a palavra ali não tem fundamento algum, não tem necessidade alguma, não tem importância alguma. Eu acho que isso é um grande ponto, não é? É um tremendo ponto e também é muito grave você pensar que a morte dessa garota, além de tudo, movimenta uma indústria pós-morte dessa garota. Então, se antes eles estavam ganhando dinheiro fazendo uma fofoca, todo mundo imaginando se era verdade ou se não era, gostando da ideia de que fosse para poderem, enfim, gozar em torno dessa coisa feia, dessa coisa que não importaria a ninguém se vivêssemos numa sociedade baseada no valor do respeito ao outro e do respeito à vida do outro. Então, quero dizer, a gente está vivendo num contexto em que o lugar da pessoa, a demanda da pessoa envolvida, ela é totalmente desrespeitada. Enfim, acho que talvez o que a gente possa também levantar no meio dessa conversa, que é legal saber que você já deu aula de ética sobre isso, é que as pessoas estão sendo transformadas há muito tempo em mercadorias e agora elas são mercadorias, então não são mais só as mercadorias da indústria que colocavam os trabalhadores numa posição escravizada, que aliás continua existindo, mas agora é a nossa própria imagem que é sequestrada para fazer parte disso. Então, seja a Jéssica, seja qualquer um de nós, eu já fui muito vítima disso em outro contexto, mas o que está em jogo sempre é que você pode ser sequestrado na sua imagem e você não tem o direito de fala, que isso aí que você está levantando foi o próprio, eu não sei o nome do sujeito, o sujeito esse da Choquei, foi ele que falou isso, né? Ele falou... Ela mandou uma carta e ele respondeu assim, isso aqui não é redação do Enem, relaxa. Ele tinha a visão aparentemente, Márcia, de que ele estava promovendo a menina a celebridade, que ela deveria agradecer a ele, mas eu fiquei com essa impressão pelo menos. É, então, e se ela soubesse jogar com isso, talvez ela pudesse ter se tornado isso, naquele clima fale mal, mas fale de mim. Mas tem gente que é decente, tem gente que é honesta, tem gente que está noutra viagem, não está na viagem das redes sociais. A garota estava lá vivendo a sua dor, o seu sofrimento, a gente não sabe nada da vida dela, o que ela passou na vida, para ela ficar desse jeito, e essa falta de respeito com o sofrimento alheio, aliás, esse gozo em cima do sofrimento alheio, essa produção de mais sofrimento, é uma coisa absolutamente perversa, mas que virou capital também, virou metodologia nesse neoliberalismo midiático, ou nessa mídia neoliberal. Então, é uma coisa realmente favorosa. Ontem, eu falava com o Fernando Horta sobre esse tema, e ele falou o seguinte, quer dizer, o Brasil, mais que uma regulação das redes, ele precisaria de uma lei contra o assédio digital. Essa menina sofreu um assédio digital. Aí ele falou, olha, quando você para para pensar no MBL, o que o MBL faz toda hora, aquela coisa de você pegar um celularzinho, correr atrás das pessoas para lacrar, e depois levar um tapa, para sair correndo, aquilo é assédio digital também. E que fez muita gente sem conteúdo famosa. O que seria do Mamãe Falei sem o assédio digital? Ou dos Kim Kataguiris, dessas figuras desse tipo. Você não acha que a regulação tem que passar por aí, criminalizar o assédio digital? E o Whindersson, mesmo sendo uma figura desse mundo das celebridades, ele também propôs uma lei que me pareceu interessante, que ele chama de Lei Jéssica Vitória. Seria o seguinte, é proibido reproduzir qualquer conversa privada de pessoas privadas sem o consentimento delas, a menos que você esteja revelando um crime. Como não é crime namorar ninguém, e ele nega esse namoro, então, o seguinte, o que ele está querendo dizer é o seguinte, a privacidade está acima da, entre aspas, liberdade de expressão. Então, são duas propostas que eu achei interessantes. Criminalizar o assédio e criminalizar a exposição da privacidade contra a vontade alheia. O que você acha disso? Acho bom, e acho bom criminalizar a misoginia também. Vou dar o meu próprio exemplo. Eu sou processada pelo Kim Kataguiri, ele começou a me processar. E tem outros também que me processam, que são os lambibotas do Kim Kataguiri. E, assim, tem uns processos que são absolutamente ridículos. Eu nunca tinha processado o Kim Kataguiri. Agora, as minhas advogadas que se virem com ele, né? E com todos os outros assediadores digitais, mas, no meu caso, tem, além dos assédios digitais, que eu sofri muitos, ameaças de morte, etc, etc, tem também os discursos misóginos. E aí, eu não posso me defender, já processei um sujeito que me ataca loucamente, um youtuber, completamente, um sujeito que foi desligado da universidade, onde ele dava aula, um desqualificado, não é um burro, porque ele tinha, até escrevia coisas interessantes no passado, mas é um sujeito que abusa de mulheres, que expõe mulheres, assim, faz todo um jogo, né? É o tal filósofo, né? O tal filósofo. É um tipo, eu acho que ele fica irritado, porque ele me escreveu uma mensagem há muitos anos atrás, e eu nunca respondi, é um grande e-mail, tentando fazer intriga e ficar meu amigo, eu nunca respondi, acho que ele ficou ferido de morte, e aí depois ele começou a me atacar. Bom, então é um completo louco, mas assim, o problema é que eu perco se eu processo alguém alegando misoginia, porque, veja, se eu sofresse esse de lesbofobia, transfobia, homofobia, racismo, bom, calúnia, injúria e difamação, também não contam, porque calúnia, injúria e difamação só vale em determinados contextos, além de tudo, eu caí, a Mônica Bergamo um dia me fez uma entrevista, eu caí na asneira de dizer uma verdade, que foi, que eu pedi para tirar, mas que foi o conteúdo que foi parar na entrevista, eu disse assim, o judiciário paulista é todo fascista, o resultado, nunca que eu vou ganhar alguma coisa na justiça de São Paulo. Pode ter que ser lá em cima. É, é pior, quase todo judiciário brasileiro é fascista, e tem o esquerdo machista também, que é perigosíssimo, assustador e tenebroso, mas enfim, salva-se pouca gente. Bom, mas aí quero dizer com isso, que mulheres cis, brancas, assim, vocês sabem o tanto que eu sou feminista, gente, mas a gente não tem como se defender, ninguém estará do teu lado, e dependendo do, ninguém estará do teu lado nunca, você não tem como se defender, ou seja, você só tem do teu lado, na verdade, as tuas amigas e amigos, o resto você não tem mais nada, você não tem uma instituição que dê para você, para você se salvar, é uma situação muito complicada, é mais complicada, claro, quando você acumula racismo no seu corpo, a questão trans, a questão das discapacidades, tudo isso é pesado, a questão etária, mas óbvio, mas quero dizer, a misoginia, do meu ponto de vista, ela deveria ser equiparada aos outros crimes relacionados a gênero e sexualidade, bom, e aí, acho que isso também foi um ponto que entrou com força na história da Zéssica, e isso, o Vinderson também percebeu, falou, sempre é pior para as mulheres, tem um culto do macho na nossa cultura, que é uma coisa pavorosa, então, os homens são protegidos, e muitos homens canalhas, eles sabem que são protegidos, que são privilegiados, ou seja, protegidos pelo próprio sistema, que para eles fica a parte protagonista, a parte principal, a parte melhor, e as mulheres ficam em uma posição subalterna, secundária, e para elas vai sobrar a pior parte, e para as mulheres pretas com discapacidade, e assim por diante, conforme os acúmulos das violências e das opressões que estão na mira dos corpos, digamos assim. Então, acho importante também a gente lembrar disso, porque Jéssica foi, era uma menina, uma jovem, de 22 anos, eu tenho uma filha de 20 e poucos anos, que já passou por depressões, por mil coisas muito difíceis, eu fiquei muito tocada pessoalmente com essa história, achei tão tenebrosa, vi o vídeo da mãe dela falando, é um negócio horrível você ver uma mãe pedindo para tirarem aquele vídeo, para tirarem esses vídeos, para pararem com essas conversas, para pararem com essa mentira, e ninguém ter piedade, misericórdia da pobre infeliz, e depois a garota se mata, e aí, quem matou, quem matou a Jéssica? Não foi ela, tem um texto do Antonin Artaud, que é do, sobre o, o Van Gogh, imagina, ele escreve isso aí nos anos 30, ele fala isso, ele foi o suicidado da sociedade, ele não se matou, ele foi matado, ele não suportou o peso do que ele vivia, e é o que acontece com a Jéssica agora, as pessoas fazem tanta maldade, que ela não vê, ela não suporta aquela mentira, sabe que não, ninguém tem que suportar a mentira, então se a gente pensar bem, essa indústria do mal, essa indústria da mentira, da desinformação, da canalice, das fake news, do desrespeito à vida de cada um, é uma indústria que incita ao suicídio, da mesma maneira que um homem perverso, uma mulher perversa, não importa, mas sobretudo a perversão é típica, digamos, daquilo que a gente chama hoje de machismo tóxico, é muito mais típica dos homens do que das mulheres, incita mulheres ao suicídio, sim, além de tudo tem a misoginia que mata pelo feminicídio, mas existem mulheres também, sobretudo mulheres jovens, quantas já foram suicidadas, nesse tipo de contexto de mentira, de canalice, com aqueles, esses contextos assim, que a exposição da vida sexual, de experiências sexuais, enfim, tem todo um horror produzido contra as mulheres, a gente pode dizer que o machismo, inclusive, é um regime de terror contra as mulheres, né? Marcia, você se emocionou, André? Eu passo para você, porque realmente é uma história muito chocante, né? Quer dizer, o vídeo... Gente, eu sou chorona, desculpa, tá? Mas eu não posso ver... Não, a gente não tem como... E é isso, porque falta a gente se colocar um pouco no lugar do outro, passa por aí, eu também sou mãe e entendo esse desespero que é você não ter, você não ser ouvido, e o que é pior, você vê que por detrás disso tem uma indústria faturando. Essa é a questão. Sobre essa questão da indústria, eu queria acrescentar um ponto, porque como a fofoca é monetizável, olha que interessante, e aí as pessoas falaram muito daquela agência Mind Age, que também soltou uma nota ontem, que é da Preta Gil, e você tem vários influenciadores que falam de fofoca, tal, de celebridades, mas também falam de outras coisas, porque eles são capazes de mover a sociedade em determinadas direções. Então, essa agência conecta os influenciadores com as marcas, aí você tem lá patrocínio, o Choquei falou de americanas, falou de Ambev, falou de várias marcas, e ao mesmo tempo esses influenciadores falaram também sobre política. O Choquei se tornou também muito conhecido, a gente não conheceria o Choquei, acho que nós três, que a gente não se interessa por celebridades, se o Choquei não tivesse entrado no campo da política. Muitas pessoas aqui conhecem o Choquei, porque na verdade entrou na política e defendeu a eleição do presidente Lula, isso é um fato, e eu já retuitei o Choquei por isso. Eu acho que todos nós. Então, aí a gente fala sobre isso, quer dizer, então, no fundo, vamos dizer assim, quer dizer, a indústria da fofoca fez o bolo crescer e eles viraram atores políticos também. Aí o que eu queria te perguntar, Márcia, é o seguinte, como é que você vê, por exemplo, o perigo de influenciadores de celebridades virarem influenciadores políticos também, né? Pois é, isso vem acontecendo, né? Isso vem acontecendo, o Felipe Neto foi o grande exemplo. E, claro, naquele contexto de guerra política, você vai entender que bom que essas pessoas que têm acesso a tanta gente podem tentar salvar o Brasil do fascismo, sendo que o próprio Felipe Neto, na época do golpe, ele foi um golpista. E depois, na época de superar o golpe, ele virou um cara de esquerda. Parece que ele cresceu, estudou. Pode contar uma história sobre o Felipe Neto? Olha que interessante, isso aqui é bem curioso, né? Eu conheci o Felipe Neto muitos anos atrás, ele escreveu o artigo para a gente, porque tinha um primo dele que escrevia o artigo para o Brasil 247 muitos anos atrás, e uma vez, ele queria, ele defendia uma coisa que era interessante, que era um negócio chamado preço justo, que ele tinha uma causa, que era baratear preços de eletrônicos, de videogames, coisas desse tipo, era uma causa dele. Quando ele estava passando, ele começou fazendo uma coisa que se chamava não faz sentido. O Felipe Neto ficou famoso com aqueles filmes Crepúsculo, né? Então, ele tirava Sarro do Crepúsculo, tal, e aquilo tornou, fez com que ele se tornasse uma celebridade. E ele queria passar dessa fase, quer dizer, isso estava acabando, estava saindo de moda, ele ia passar para um discurso mais adulto, e ele tinha isso. Aí, uma vez, ele tinha esse negócio, e eu cheguei a conversar com um publicitário, que era aquele publicitário que namorou uma mulher famosa também, agora, era Deluca, o sobrenome, era um publicitário bem famoso, que foi sócio do Nizango Anais, e namorou uma que fez, a Cláudia, acho que é a Cláudia Liz, uma que fez uma cirurgia, uma vez que deu errado, aquela coisa toda, foi uma coisa que circulou muito no mundo das celebridades. Aí, eu sei que eu levei alguma ideia que era relacionada ao Felipe Neto para ele, e ele me falou muitos anos atrás, não, o Felipe Neto não dá, mas por que não dá ao Felipe Neto? Não, porque isso aí que ele faz é discurso de ódio. Eu falei, você acha que é discurso? Então, assim, lá atrás, aí eu fui reparar depois, e era antes de 2013, da Dilma, dessas coisas, foi bem no começo, o Felipe Neto já fez essa autocrítica, tá? Então, do discurso que ele tinha, de como ele, a Dilma já perdoou, já se abraçaram, tal, tudo isso já aconteceu. Não, tá tranquilo. Mas ele cresceu nesta onda, e teve um publicitário lá atrás que me alertou dizendo o seguinte, quer dizer, eu nunca faria nada com aquele Felipe Neto do passado, porque era discurso de ódio, né? E aí as pessoas recorreram ao Felipe Neto, quer dizer, e depois, olha como é que o bolsonarismo cresceu, dizendo que era o ódio do bem, porque você tem o ódio do bem, aí não, a gente tem o ódio do ódio mesmo, mas é interessante lembrar essas coisas. Oi? Não, eu quero fazer um comentário, estou te atropelando. só estou relembrando, quer dizer, porque realmente, assim, às vezes, a gente não tem a percepção da violência do discurso, e foi essa violência do discurso dele, ele gritava muito, quando ele falava do crepúsculo, não era uma pessoa que a ofa, porque tem muitos canais no YouTube no passado que tinham que fazer uma crítica literária, crítica de cinema, mas o que distinguia o Felipe Neto era o palavrão, era um negócio para chamar atenção, era muito porra, tal, ele poderia ter virado um milet, ele poderia ter virado um viva la libertà, carajo, mas ele fez uma mudança de curso no meio do caminho. Ainda bem para ele, mas ele começou nessa linha. Então, eu acho que é ótimo, eu não conheço a história dele, mas, enfim, acho que é um garoto, é jovem, já não é tão jovem agora, já é um homem responsável e tal, e vai construindo sua história, e todos nós erramos, e a gente vai se ajustando e tentando melhorar, enfim, você vê uma disposição a melhorar, né? Eu, inclusive, eu nem sou contra o discurso os discursos cheios de palavrões, eu vejo até que dependendo do contexto isso é uma coisa que pode ser interessante, muitas vezes isso faz parte de um estilo e tal, mas a gente consegue ver a diferença da falta de conteúdo, né? Então, um discurso pode ser permeado por palavrões, mas, ao mesmo tempo, ser carregado de um conteúdo crítico, analítico, interessante, depende, então, estou falando isso que eu sei que você pensa, que provavelmente você pense como eu, só para a gente não moralizar essa coisa de não falar merda. Não, não, não sou contra o palavrão, não, mas é porque tinha uma violência implícita no discurso. Só para agradecer aqui ao Marcelo, era o publicitário Celso Loduca que uma vez me falou assim, não, não vou fazer nada relacionado a esse tipo de discurso, né? Mas o Luiz Parra também fala uma coisa importante, diferenças à parte, Felipe Neto é exemplo de algo muito em falta no Brasil, dar o braço a torcer, tem que tirar o chapéu para ele por isso, né? Então, acho que esse crédito ele tem e poucas pessoas fazem o que ele fez. Mas, enfim, a gente acabou viajando aqui e o Celso Loduca é que teve esse alerta ali no passado. Depois, mas aí você acabou não falando massa desse ponto, por exemplo, quer dizer, esses influenciadores frequentaram palácios, tal, tem gente que fala, não, a comunicação tem que mudar, a comunicação do governo tem que mudar, tem que ser na linha dos influenciadores, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Isso não mostra, será que não é perigoso demais andar pertinho desses influenciadores do ponto de vista da comunicação política? Não, acho que agora tudo vai se misturar também, né? Pessoas que têm conteúdo, pessoas que não têm conteúdo, o especialista pode se tornar o professor da universidade, olha o Christian Dunker, era um professor, virou influenciador? Eu vou te olhar um influenciador, tem um canal no YouTube com milhares de seguidores, mas tem conteúdo. Muito conteúdo, então eu acho que a gente vai ter influenciadores com um conteúdo útil, didático, educativo, enfim, e a gente vai ter influenciadores muitos com conteúdo zero, o TikTok, por exemplo, é conhecido pela dancinha, ninguém, assim, dança é uma coisa séria, claro, existe a dança recreativa também que a gente faz nas festas, em casa, onde a gente quiser, tudo é maravilhoso, mas quero dizer, essa dancinha obrigatória que a pessoa acha que só porque tem uma coisa se movendo na frente da tela você vai parar para assistir, isso é uma captura de audiência, que é uma captura que se dá através do mecanismo desejante do olho, é um lance que envolve manipular a inveja das pessoas, a paralisia do olhar, esse é o assunto, então, eu escrevi um livro, gente, sobre isso, chama Olho de Vidro, foi publicado em 2011, é sobre o estado de exceção da imagem, talvez tenha sido a coisa mais interessante que eu escrevi na minha vida, mas, enfim, falo disso porque a gente não está, não se discute isso, porque aí você vai ter que aprofundar muito, e uma coisa que é parte dessa nossa cultura, então, do espetáculo e dessas redes sociais, a André estava falando, então, do problema ético que tem relação com isso, é também o fato de que refletir, pensar, fazer filosofia, tudo isso ficou antiquado, você parece um chato, porque você está levantando questões que vão desenganar as pessoas, porque está todo mundo curtindo a enganação, então, está todo mundo ali nos TikTok, nos Instagram da vida, nos Facebook, ou vendo a novela, a novela da Globo há 40 anos, e se questionando muito pouco, e o problema de se questionar muito pouco é que você não vai também procurar para você atividades mais interessantes, atividades culturais, atividades existenciais, atividades humanizantes, digamos assim, que estão fazendo falta na nossa sociedade, então, está todo mundo esperando assim um ópio, seja nas redes sociais, seja na televisão, o ópio do povo, que o Marx chamava de ópio do povo no século XIX, era a religião, e a religião também está em alta, e aliás, não é por acaso que a religião é dona de metade da mídia brasileira hoje em dia, se dividindo aí com outras famílias meio laicas, mas todo mundo caindo nesse jogo, e qual é a questão que eu queria levantar quando eu falei do Felipe Neto também? é que tudo vira indústria, porque o que está acontecendo conosco é que há muito tempo, desde o começo do século XX, pelo menos, a gente está vivendo segundo a lógica da publicidade, e a lógica da publicidade implica que tudo pode ser vendido, então, conseguir viver uma vida fora da lógica da publicidade, seria como viver a vida fora da lógica da mercadoria, só que a publicidade não é só a mercadoria que vende, mas a mercadoria que pode ser vendida, então, essa potência de fungibilidade, de vendabilidade de alguma coisa, a potência comercial de alguma coisa, e nesse sentido, todos nós estamos reduzidos à mercadoria e reduzidos à mercadoria que é imagética, que é visual, então, imagina que pavor, e isso pesa muito sobre as mulheres, e aí a gente tem que falar disso também, porque seja jovem, seja idosa, seja adulta, você vai sempre ser medida pelo seu potencial sedutor, pela sua sensualidade, que é algo que se espera das mulheres, que elas sejam sensuais, aí você vai ficando velha e vai perdendo a sensualidade, porque a sensualidade é associada à juventude, e aí você começa a ser também maltratada, aí o seu potencial sexual, então a Jéssica foi capturada também nesse lugar, de ser a namorada de um homem famoso lá, então é tenebroso isso, eu fico lembrando da Lady Diana, a coitada morreu fugindo de um paparazzi, gente, guardadas as proporções é a mesma coisa, ela não se matou, mas ela estava em fuga num carro daqueles paparazzi malucos que viviam atrás dela, assassinada por essa mesma cultura, só um parêntese, você falava sobre isso, outro dia eu assisti ao filme Barbie e a cena que mais me tocou foi quando a Barbie estereotipada está num ponto de ônibus e vira para uma senhora idosa e fala nossa, como a senhora é bonita, e ela vira para ele e fala eu sei, então isso foi tão fofinho, porque a Barbie estereotipada jamais conseguiria, ela processou pela primeira vez que uma mulher idosa é bonita, e a idosa falou eu sei então assim mas você viu o que aconteceu com a Paula Oliveira tem uma semana ela foi detonada nas redes o que aconteceu? falaram que a bunda dela está com um defeitinho ela estava apareceu numa foto aparentemente eles viram que achavam que ela estava mais gorda então pronto é gorda, é velha já não pode mais ser madeira de bateria agora eu vi um vídeo de uma pessoa que pegou os caras que falaram dela gente, que falta de espelho entendeu? desses homens aqueles caras que falam assim não, não quero mais nada com a Paula Oliveira porque está um pouquinho acima do peso primeiro que a Paula Oliveira eu também não sabia disso nunca sabia quem era mas não sei nada da vida dela nunca olhei nada mas eu vi um vídeo dela respondendo para essa gente feia para falar da lógica que está em questão né gente porque feiura e beleza são conceitos relativos mas aí no capital da beleza o povo que diz que assim vai se enxergar olha a Paula Oliveira é uma mulher lindésima que ganha dinheiro com isso inclusive e tem um detalhe esses homens não tem vergonha porque ela é pelo que eu entendi namorada ou casada ou sei lá o que com aquele idiota ou não que que é tipo mega blaster e aí quem é o Panaca que tem coragem a gente devia falar da sei lá a que celulite da Paola Oliveira pelo amor de Deus e um homem que vai se comparar com o Diogo Oliveira já devia Diogo Nogueira Diogo Nogueira devia já assim tipo se esconder se esconder enfim se enfiar num buraco mas olha só esse é o jogo tem uma menina que eu acho muito legal tem umas humoristas feministas ótimas na internet tem uma que se chama Giovanna Fagundes ela é ótima e ela só tira sarro desses caras aí ela mostra os caras aí o cara começa o cara bota uma lente de contato azul o cara tá meio mal digamos assim na montagem né o cara assim digamos dentro da pirâmide estética do capitalismo o cara tá lá embaixo né e aí o sujeito começa a falar que ele não quer uma mulher assim que ele não quer uma mulher assada não sobra mulher nenhuma pra ele namorar e ele tá achando que ele é desejável isso que é aquilo que a gente aprendeu com as feministas negras o que é o autoestima de um homem branco medíocre sendo que no caso desses aí que a Giovanna fica mostrando nem sempre eles são também os tais homens brancos aqui colocados entre aspas então é um desfile do ridículo masculino vocês lembram que eu escrevi aquele livro sobre o ridículo político mas agora acho que eu podia escrever um sobre o ridículo masculino o ridículo machista que é um capital que também tem sido muito ofertado nas redes sociais isso tem a ver com o bolsonarismo viu Márcia oi? tem muito a ver com o bolsonarismo que em geral você vai ver os homens da extrema direita eles têm algum problema dessa ordem de serem vamos dizer assim eles têm essa dificuldade vamos dizer assim como diz aqui a Leila tem os machos que fingem gostar de mulher mas odeiam mesmo mas eu não queria deixar de te perguntar porque o tempo está chegando a gente tem mais dez minutinhos se você acha Márcia que o choquei volta ainda porque o choquei está sem postar já há três quatro dias é uma crise de imagem nesse mundo da imagem a gente está vivendo uma crise de imagem a crise de reputação do choquei eles poderiam contratar uma empresa de gestão de crise e agora como o choquei sai dessa aí olha a pessoa fala não gente isso é pesado foi um suicídio não é simplesmente chegar lá pedir desculpa não mas e aí se a gente entregar uma cabeça entrega um sócio muda de nome né a gente tem mal ou bem a gente tem milhões e milhões de seguidores você acha que tem salvação para o choquei eu acho que o nome choquei acabou acho que a empresa acabou acho que esse jornalista aí também os envolvidos aí acabaram talvez eles possam mudar de nome tentar pegar os escombros e fazer salvar alguma coisa né na história agora a pergunta que eu tenho que fazer como cidadã como professora de filosofia como escritora eu preciso fazer essa pergunta eu vou fazer aqui que falta fará o choquei na vida de quem essa é uma pergunta certamente fará falta para os trabalhadores não sei também né será que os trabalhadores são bem tratados será que os jornalistas e trabalhadores dessa empresa são bem tratados é uma bela questão né então não sei acho que eles chocaram né eles atingiram o ápice chocaram no extremo uma coisa que eu iria comentar também porque quando eu fiz essa escrevi esse texto veio um cara dizer ah mas esses caras apoiaram o PT não se faça de tonta aí eu disse ô filho agora porque alguém apoiou o PT ele vai ser inimputável outra coisa isso também faz parte em 2022 isso fez parte de uma indústria também porque primeiro que não tem só gente ética na esquerda ao contrário tá cheio de gente sem ética nenhuma aliás o assunto da ética né André tá em baixa nós temos que voltar a falar desse assunto a Ana já vem dizendo vamos falar mais de ética vamos falar mais de ética mas ninguém quer falar desse assunto muito menos na extrema direita e da extrema direita até a extrema esquerda a coisa vai muito mal nesse território a misoginia é básica né e a misoginia é sempre antiética então como qualquer discurso de ódio enfim então obviamente isso entrou no cúmputo geral da indústria da publicidade política em 2022 então assim ninguém tá defendendo a não ser os heróis da resistência tipo nós eu por exemplo me considero eu o Jean Willis o Wagner Schwartz o Galdêncio Fidelis nós somos os heróis da resistência porque assim a gente não ganha nada defendendo o governo ao contrário a gente ainda vira pessoas radioativas né mas como diz sempre o Jean Willis sempre fala eles contam todo mundo sempre conta com a nossa honestidade e podem continuar contando porque assim não seremos iguais aos canalhas e vamos pagar esse preço até o fim por sorte a gente tem outras coisas pra fazer mas quero dizer com isso que tem uma indústria publicitária inclusive da política a política foi rebaixada a publicidade e a gente entende que é assim que funciona embora não veja é assim que funciona é assim que é mas não deveria ser e quando a gente fala não deveria ser né Andréa a gente está falando justamente da ética porque a ética diz respeito ao que deveria ser se fosse decente se fosse justo se fosse bacana seria diferente haveria respeito então nesse caso desse choquei aí sinceramente fará falta a revista Caras faz falta não faz falta às vezes no salão de beleza faz falta você não tem mas agora tem celular você sabe que o que matou a Caras foi o Instagram né essa ela foi substituída de certa maneira porque é uma falta de conteúdo absoluto ok você pega mesmo pega uma revista de avião com todo respeito de vez em quando dou uma olhada naquelas revistas de avião ok você pode ler uma página pode dar uma olhadinha numa matéria mas é totalmente desinteressante o negócio não mexe com a nossa inteligência então hoje em dia eu acho que tem duas coisas que trabalham a mentalidade das pessoas uma coisa muito inteligente e uma coisa muito burra muito repetitiva ou você mexe com a inteligência e acorda e abre e faz o discurso se mover e o raciocínio se mover e aí quem faz isso é a arte é o bom jornalismo é a filosofia enfim a ciência enfim o discurso que implica uma epistemologia implica uma inteligência implica um desenvolvimento de raciocínio e por outro lado as coisas tipo instagram tiktok e coisas do tipo essas redes sociais que estão absolutamente imbecilizantes a gente vai ali no instagram o que eu faço eu boto uma propaganda de algum curso que eu estou dando eu transmito algum vídeo que eu achei que foi importante às vezes eu escrevo um texto e coloco ali mas assim se eu quisesse eu vejo que tem pessoas eu conheço pessoas que são celebridades mas que são decentes cultas interessantes tem um monte de seguidores mas não fazem tem seguidores ao natural não fazem o jogo de angariar mais seguidores eu nunca fiz isso mas tem gente que faz isso tem uma indústria que você compra seguidores que você vira famoso se você quiser tem muitos jeitos de você virar famoso em vários graus diferentes e aí a fama é evidentemente também o capital da nossa época e o desejo de fazer parte que lá no meu olho de vidro eu chamava de desejo de audiência é um desejo que é manipulado é manipulação das massas pura e que a gente precisa conhecer e saber como é que funciona para a gente não ser vítima disso e para também a gente não cair na posição de sujeito antiético que visa isso visa isso bom mas isso é indústria se uma pessoa também hoje comprar seguidores sendo que está todo mundo comprando e vendendo a gente vai criticá-la não né a gente não tem como criticar se isso é um jogo do mercado atual como que fica quem vai condenar alguém que está fazendo jogo do mercado quem é que vai condenar a influencer preta que está fazendo uma propaganda de uma bolsa não sei qual que ela está ganhando o dinheiro dela lá é honesto não é desonesto ela fazer a propaganda da bolsa por mais que não seja ético-político no sentido de fazer uma grande revolução mas a gente está sob o capitalismo vamos criticar as pessoas que estão tentando ganhar a vida ganhar a vida ganhar seu dinheiro para pagar suas contas para ter bem-estar quem vai ter coragem de condenar uma pessoa que está ali fazendo participando desse mercado dessa indústria das redes sociais por isso que eu acho que tem que ter uma regulamentação a regulamentação não é censura embora toda essa mídia essa mídia interessada interesseira esteja com vontade de mistificar nesse território mas tem que ter uma regulamentação para saber quais são os limites do que pode ser vendido o que pode ser vendido o que não deve ser vendido o que pode ser trocado o que pode ser exposto o que não pode acho que um pingo de decência que se coloque através de uma certa legalização vai ser uma coisa boa é isso aí André alguma colocação final antes a gente só para a gente fechar essa relação da ética do professor de ética Léo e Márcia nós tivemos um período entre 2016 até 2000 eu dei aula de ética até 2019 em que os professores de ética ficaram sofreram muito preconceito sofreram muitos ataques e ali o que a gente colocava era o questionamento eu falava o que vocês vão fazer eu entrava em sala de aula Márcia todos os alunos era o curso de informática eles tinham a foto do Bolsonaro eles colocavam a foto do Bolsonaro e eu olhava e falava assim o que vocês vão fazer com esse ódio agregado é essa que é a questão até um dia que foi o condenador do curso perguntar mas o que ela faz tanto ela fala aí os meninos ela questiona e manda a gente pesquisar Deus meu então é essa geração lá em 2015 que sofreu em 2017 que foi sugada pelo bolsonarismo André pois é mas eu dei aula de ética também no jornalismo bastante tempo quando eu dava aula na FAP depois no Mackenzie e você sabe que em 2000 sei lá 2020 um dia apareceu um jovem que tinha sido meu aluno virou um jornalista e bem legal eu fiquei tão feliz de ver eu acho que assim claro a gente não vai salvar as massas mas a gente vai dando espaço abrindo caminhos também para uma garotada muito legal que tem por aí eu acho que dar aula de ética falar de ética discutir ética isso vai ser necessário e acho que pode ser o nosso assunto principal em 2024 sabe perfeito perfeito olha eu só queria deixar então a dicas algumas dicas então Olho de Vidro Márcia Tiburi o livro outro livro que seria interessante para esse pessoal começar a ler Othello não é Othello Shakespeare já entender ali toda essa trama não é eu preparei eu preparei para a revista cult um dossiê com vários textos sobre a inveja então nos próximos meses não sei se é o mês que vem enfim em janeiro ou fevereiro sai esse dossiê as pessoas vão poder ter um texto de uma psicanalista um texto de uma professora da literatura a inveja nas artes porque tem uma grande iconografia sobre esse assunto e a inveja na filosofia é um baita assunto próxima vez a gente pode discutir só isso se vocês quiserem eu acho bastante faremos valeu Márcia obrigado mais uma vez obrigado André beijo para vocês dois beijo para vocês beijo para vocês